Ah, agora eu já trabalhei até demais, vou passar agora um protetor, porque eu sozinho Tá ótimo, beleza, pra lavar roupa, ir pra praia, se bronzear, ir pra aquela areinha bem gostosa Que eu agora vou pra minha praia, improvisada aqui na minha casa Vou pra minha praia, né, que quarentena se eu ficar só, pra me distrair, refletir, explora a cabeça Né, porque não posso ficar, não posso voltar pra cá não, porque tá morrido de cachorro Tem que passar, só tem mais Agora já tô indo, ó gente, eita, meu protetor acabou, ó Agora a gente tá indo, só tá muito quente, tem que usar protetor solar Todo mundo sabe disso, o meu que eu uso, ó, protetor da Avon Solar 50